É a hora do Jaé Mané, fala Mancha. Tudo legal, Polito? Muito boa tarde pra você, pra quem acompanha o Balanço Geral. Posso chegar agitando? Demorou. Então, quarta-feira é dia de rock'n'roll aqui no Jaé Mané, mais precisamente com o punk rock da banda manézinha, Busy Base. A estreia deles aqui no programa é justamente falando dessa temporada sem shows, sem ensaios, mas de muita movimentação nos bastidores. Planos estão sendo traçados e um novo disco está surgindo. É isso, galera! Opa, e aí, Mancha? Então, cara, temos que improvisar, velho. Porque a gente já vinha do ano passado, assim, entramos nesse ano já com uma visão um pouco mais introspectiva, saca? De finalizar várias músicas que a gente brincava no ensaio, mas como tem que ficar direto várias datas, várias gigs, a gente acaba deixando de lado. A gente já vinha querendo focar nisso, então, tipo, parando um pouco mais de shows pra focar em ensaio, em projetos da banda. Então, desde o ano passado a gente conversa muito sobre a gravação de um álbum novo, sobre ter um trabalho que fosse mais complexo e que pudesse refletir a mudança e a evolução que a banda passou nesses quase sete anos já. A gente tá sem se encontrar desde abril, tipo, faz tempo já, mas o louco foi que desde o início, quando entrou a quarentena, a gente pensou, véi, já que vamos entrar em quarentena, já que vamos ficar sem ensaiar, sem se encontrar presencialmente, vamos focar em, como uma lupa, assim, vamos focar em solucionar a banda pra deixar ela sem arestas, saca? Pra quando voltar ao normal, o normal? E, na verdade, o que a quarentena nos obrigou a fazer foi a focar nesse objetivo, a martelar nessas composições novas, sabe? O que acabou se tornando positivo, porque, certamente, toda essa figurinha que a gente troca, todo esse planejamento que a gente tá tendo, vai fazer diferença na hora de voltar pro estúdio. E, com isso, deu meio que uma efervescência, assim, a gente começou a compor coisa pra caramba. Tamo com várias músicas novas, então, tipo, assim que a gente voltar pro ensaio, pô, o bagulho vai pegar fogo, né? Uou, que legal! Quarta-feira, fria, tempo nublado, até pra quem mora em casa e tem um quintal com espaço, fica difícil ficar com as crianças na área externa. Então, o Jaimane traz a dica do professor Nicola, Instituto Guga Kirten, o IGK, treinar tênis em casa com a bolinha e um caderno. O quê? Chega mais, Nicola! Boa tarde, galera! Beleza? Trouxe pra vocês hoje uma atividade pra gente jogar tênis mesmo dentro de casa, certo? Como que ela funciona? Eu tenho que jogar a bolinha sempre na ordem dos números. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tenho que fazer a maior quantidade de vezes sem errar, certo? Pra isso, eu vou usar a minha bolinha de tênis e no lugar da minha raquete eu vou usar um caderno, ok? Vamos ver como é que ela funciona? Agora é a vez de vocês, beleza? Gostei, vou praticar em casa, hein? Hoje tem bola rolando pela partida de volta das quartas de final do Catarinense. O Figueirense é o primeiro aí da tupa da capital a entrar em campo. O Havaí só amanhã. Às nove e meia, o Alvinegro recebe o Juventus, o moleque travesso de Jaraguá do Sul. Lembrando que no primeiro confronto, no norte do estado, Figueira venceu por dois a um com gols de Pedro Lucas e também de Diego Gonçalves. Um empate leva o Furacão para as semifinais. E quem avançar pega o vencedor da partida que acontece amanhã, Brusque versus Joinville. Que legal! Quero dar os parabéns hoje para a Fundação Franklin Cascais, que comemora 33 anos. No início, lá em 1987, a sede da Fundação era no Portal Turístico, na Cabeceira Continental das Pontes, Pedro Ivo Campos e Colombo Salles. Estamos vendo a foto aí, ó. Muito tempo passou, mas o trabalho segue mostrando, apoiando e divulgando toda a pluralidade de expressões artísticas e visuais e cotidianas da nossa gente. Parabéns para o pessoal da Fundação Franklin Cascais. E nesse clima de aniversário, me despeço, mandando também os parabéns para a nossa telespectadora Ruth Moro, do bairro Carianos. Ela completou 45 anos e é muito fã do Rafael Polito, do Balanço Geral, da Vanessa Nora. Não perde um dia, tá sempre ligadinho, Rafael, na NDTV. Parabéns, Ruth. Verdade, Ruth. Um beijo, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Ela sempre manda mensagem para a gente pelo Instagram. Ah, que legal, que legal. Parabéns. Forte abraço, Polito. Uma boa tarde, uma boa quarta-feira aí para todo mundo. Da mesma outra de volta. E amanhã tem TOT. Tem. Três ontontes, com certeza. Três.